Eu sou Vera Malaguti Batista e quero convidar vocês para participarem do curso de Segurança Cidadã e Direitos Humanos da América Latina, da CLACSO. Esse curso tem coordenação acadêmica de Roberto Carles e Keimer Dávila. Nós pretendemos discutir nesse curso os problemas concretos da América Latina na questão segurança. Nosso continente tem sido alvo de várias pautas e projetos importados com relação a questões de segurança. Queremos então aqui trabalhar isso numa perspectiva regional latino-americana, trabalhando com as nossas raízes que contém a colonização e o genocídio dos povos originários, a escravidão, o período de ditaduras militares e como isso desemboca na nossa problemática contemporânea. Super encarceramento, uma realidade letal onde nós temos polícias truculentas, um conjunto de questões que a gente tem que discutir a partir dessa perspectiva latino-americana. Esses desdobramentos têm sido, esse caráter trágico da questão criminal na América Latina, tem sido um pouco pelo desdobramento de uma discussão que importa pautas, programas e projetos que não são viáveis na nossa realidade regional. Então, o nosso convite é que para vocês participarem e discutirem. O objetivo do curso é abrir um espaço de debate onde possamos discutir a questão penitenciária, a questão da segurança como um todo, a questão das polícias na América Latina e, a partir disso, produzirmos uma pauta local que tenha a ver com as nossas realidades concretas. Para se inscrever nesse curso, vocês têm que abrir o site www.claxo.org.